Lise, que está aqui ao meu lado, seja bem-vindo à nossa programação. Lembrando que a Tânia é coordenadora de endemias agora aqui do município e é claro que ela está desenvolvendo um trabalho muito importante que faz parte de toda essa questão da prevenção do mosquito Aedes aegypti. Primeiro, antes de falarmos desse assunto, Tânia, eu gostaria que você ressaltasse, falasse um pouco de você, é claro que você tinha uma outra função antes e agora assume essa função. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Carol. Estou assumindo agora, no dia 2, como coordenadora do setor de endemias aqui de Francisco Beltrão e esperamos o apoio de toda a população, junto conosco, fazer um trabalho excelente. Nós estamos mais um ano que se inicia, um ano bastante atípico também em relação ao clima, nós sabemos calor muito intenso, as pancadas de chuva quase todos os dias. Isso, como a gente sempre fala, acaba prejudicando ainda mais nessa questão da prevenção de fato. Com certeza. Agora temos bastante problemas nas residências, né? Antes todo mundo falava dos terrenos baldios. Aliás, essa é a nossa principal reclamação que a gente recebe todos os dias. Ah, mas meu vizinho não cuida, mas tem um terreno aqui que de repente é até de propriedade particular mesmo, as pessoas não cuidam. Isso realmente tem mudado? As pessoas têm cuidado mais o outro do que a própria casa? Geralmente. Agora com o levantamento do Lira, que a gente fez na semana passada, nós percebemos que o problema são as residências habitadas e não os terrenos baldios. Mas os agentes, eles têm passado, é claro que você está começando agora, mas a gente já acompanha há um certo tempo, falamos muito a respeito disso também, eles têm passado nas residências, nos apartamentos também, e há uma certa dificuldade em relação a isso, as pessoas estão recebendo de uma maneira, como bem-vindos, é claro, em relação a esta importância mesmo que tem, ou ainda se tem essa dificuldade de entrar nas residências? Ainda tem dificuldade para entrar nas residências, sim. É um problema que a gente começa a pedir para a população, né, que isso não é um trabalho só nosso, a gente precisa do apoio de toda a população, e eles têm algumas dificuldades para entrar nas residências, sim. Outro fator? Eles passam todas as semanas, todo mês nas casas, são 44 agentes que temos alocados aqui em Francisco Beltrão. É suficiente esse número, tendo em vista o número de residências que temos por aqui? Por enquanto está sendo suficiente, sim. No ano passado, esses agentes tiveram uma capacitação, como eles sempre passam, eles estavam também orientando as pessoas, e não só verificando a situação, verificando se existia algum foco do mosquito, enfim, isso continua também. Isso continua. A gente está tendo o apoio também das agentes comunitárias de saúde para alertar, então eles fazem as visitas, eles alertam e eliminam possíveis focos. Tânia, as pessoas têm consciência que uma simples tampinha de garrafa, às vezes pode ser o local onde esse mosquito irá se proliferar, ou ainda não, as pessoas pensam nos vasos de flores que sempre são falados, nos próprios recipientes, né, que são maiores. Isso. A gente está tendo bastante problema com as cisternas. O pessoal fala que está fechada, as caixas d'água estão fechadas, mas a gente abrindo isso, a gente está encontrando bastante larva. Então a gente pede para toda a população olhar reservatório de geladeira, também tem muita gente que não dá bola para isso, mas a gente precisa do apoio e olhar todo, vasculhar toda a casa. Calhas entupidas, também a gente encontrou larva. Água de cachorro, a gente encontrou larva, então é bem importante. Nesse caso das cisternas, que se vê muito, qual seria a solução? A gente pede para que limpe ela bem, se encontra larvas nos avise, que a gente vai lá fazer a coleta para ver se tem larva de Aedes aegypti mesmo. A gente pede que esvazie, lave bem e mantenha fechada, se não usa, né, mantenha fechada sem água, que a maioria da população não está utilizando essa água. Que tipo de produto dá para usar ali para essa limpeza mesmo? Limpeza normal, comum. Tânia, nós sabemos que recomeçaram alguns mutirões, inclusive hoje pela manhã nós também estivemos acompanhando um pouco. Explica um pouco para a gente como que eles estão sendo realizados e, é claro, se eles permanecerão. Isso, então a gente iniciou no bairro Padro Irico, que é um dos bairros que está tendo mais focos, né. Depois, nas próximas semanas, a gente vai fazendo o bairro Vila Nova, Presidente Kennedy, Jardim Seminário. Onde são os bairros que estão tendo mais foco, segundo o levantamento do Lira, que é o que a gente tem que nos preocupar. Começamos por lá hoje pela manhã, vamos estar toda tarde também. A gente está tendo o apoio da Secretaria de Urbanismo e da Secretaria do Meio Ambiente para realizar esse tipo de mutirão. A gente pede para que todos os moradores de lá deixem os materiais nas calçadas para que a gente possa estar recolhendo. Então, serão recolhidos latas, garrafas, pneus, lonas, vasilhames plásticos e sucatas. Não estaremos recolhendo galhos de árvore, restos de matéria de construção, móveis e eletroeletrônicos. Tá certo, então, Tânia. Eu gostaria que você fizesse a sua última mensagem. Claro, como a gente sempre fala também por aqui, a importância que você que está nos assistindo de casa também faça a sua parte. Eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para renovar esse apelo à população. Então, a gente gostaria de pedir para toda a população dar uma olhada em casa, todo mundo olhar em casa, olhar vasilhames, olhar pneus, olhar lonas, vasos nas calçadas. Cada um cuidar da sua parte que, com certeza, a gente vai conseguir melhorar esse índice no próximo levantamento do Lira. E Francisco Beltrão está em alerta, né? Está em alerta. Índice de 3,8 médio risco. Tá certo, então, essa é a Tânia Lise, coordenadora do setor de endemias, nos trazendo essas informações importantes e, mais uma vez, reforçando, faça a sua parte e você também, a gente também por aqui vai fazer a nossa. Uma boa tarde a você, continue na programação, porque vem aí Deliviana.